Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan Estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft Estamos aqui, como vocês viram na capa do vídeo aí né mano? Trouxemos aí um novo personagem, uma nova brincadeirinha pra gente poder fazer aí Deixa eu mostrar, eu tô aqui com ele já, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui na tela de loading Só pra vocês verem como é que tá o esquema Esse aqui não vai ser o último personagem que eu vou colocar no level 120 até a nova expansão Mas é um dos grandes favoritos porque ele tem um AOE violentíssimo pra gente poder farmar gold O microfone tá aqui do lado, então se eu falar alguma coisa pra vocês que não esteja muito alto Perdão galera, eu tô fazendo um teste de gravação aqui, só pra eu não ficar na minha frente atrapalhando Mas voltando ao assunto, os personagens que eu já tenho até agora é o Whey Protein Que a propósito eu voltei a malhar agora, então eu vou ter que comprar o Whey Protein Então quer dizer que o meu Paladino vai ficar muito mais forte do que ele já tá Vou ficar maior que esse Paladino aqui mano, pode crer E aí, o Ladino, o Ladino é o que eu mais tô gostando de jogar no momento Eu não tô fazendo ele bater, no PvE eu tô conseguindo fazer ele bater um pouquinho Mas no PvP tá um pouco complicado Os caras falam que o assassinato é muito top, mas eu tenho uma certa dificuldade com o assassinato Eu vou trazer um vídeo pra vocês, só pra vocês verem como que eu tô com o toco de assassinato E o outro eu tô conseguindo jogar, mais ou menos O Crisao é aquela coisa, o Pei, mas eu vou deixar ele meio paradinho aqui por enquanto É mais fácil eu upar o Durateston, 42 de braço no carro batendo som Só mais fácil eu upar ele então Do que terminar de upar ele do que... Não sei, não sei, eu falo as coisas pra vocês aqui, depois eu deixo de cumprir Então... É... E a propósito, mano Eu vou fazer uma DGzinha aqui pra gente ver só como é que tá batendo o menino Hoje, se eu não me engano, é o último dia do evento, né? Que tá rolando esse XPzinho aqui, 15% É... Amanhã eu acredito que na atualização já vai dar aquele brown, né? Vai acabar com a nossa alegria Mas... Apareceu aqui a Maga de Negra Luna Pra gente poder pegar um XPzinho Então você pode vir aqui e falar com essa Maga Pra quem não sabe onde que ele tá Deixa eu mostrar onde que é o mapinho aqui É bem aqui na parte do voo Onde você aprende as técnicas de voar e tal Você chega aqui Aí tá a Maguinha aqui Você fala com ela, leve minha feira Aí você pega uns convites com ela Você vai lá, entrega parado Você paga 50 moedas Você vai lá brincar no carrossel Porque é vida brincar nesse carrossel, galera É 10% de XP por 60 minutos Aí você vem aqui Você pode vir direto nesse pedaço aqui também Que você já vai conseguir entrar na feira ali É mais um atalho para vocês, tá? Aqui a gente não consegue voar Deixa eu... Eu tô de ornado? Eu tô de ornado E aí vamos... Vamos seguir o caminhozinho ali E vamos fazer como vocês estivessem fazendo aí Pra poder aproveitar o XP, né? Depois eu vou fazer uns carrossel Eu tô level 104 Eu tô de DPS Eu já botei um transmoguinho nele Como vocês viram ali, né? E... É... A minha arma eu tô com o artefato do Legion ainda Cagado, zoadaço Mas pro level 104 Acredito que seja bom Botei aqui um setzinho de herança Mas o set de herança meu Ele não é lá aquelas coisas também Mas é o melhor que tá tendo Então pode ser que eu não bata muito na DG Por conta do set de herança Mas se eu fizer um carrock Cara, eu nunca sei falar essa parada, véi Corrack Eu sempre falo Eu penso Corrack é carrock E aí eu falo errado Então se eu falar errado Você desconsidera aí Tá sossegado E aí o que eu faço? Você vai entregar uma quest por aqui, né? E aí eu já venho aqui nessa menininha Cadê a menininha do carrossel? Não é aqui É aqui, ó Você já chega aqui Já fala com ela Eu já comprei Você fala com ela Pega os ingressos Pegou os ingressos aqui Você abre o item, né? Vou fazer um aqui só pra vocês verem Um de gold Aí você vem aqui Abre o item Isso aqui é bom pra quem tá upando também No low level usada, né? Isso aqui já é um XPzinho extra Aí você entra aqui Você vem no carrossel Um pouquinho Cadê o... Deixa eu descer da montaria Não tô conseguindo subir Por quê? Aí E aí você fica Já começa a contar um buff aqui em cima 15, 20 minutos Tá vendo? Cada voltinha que você vai dando Você vai subindo no seu buff ali De experiência 10% Por todo esse tempo aqui Eu não... Se eu não me engano, cara Se você morrer Eu... Eu não sei se reserva Eu acho que não Torcer é pra não, né? Mas se você... Eu acho que pior que eu acho Que se morrer A gente vai testar Porque eu vou fazer uma DG E capaz de eu morrer nessa DG Beleza? Deixa eu ver se eu tenho... Olha lá Pegamos 60 minutos Destacou, beleza Já pode dar o... Vazares Aqui nas Feiras de Negra Luna Também tem um monte de coisinha Que você pode ficar fazendo Tem os joguinhos Pra você brincar Tem as quests, né? Tem um monte de paradinha Que é massa Eu não vou fazer isso agora, não Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que tá o meu talento Devastation E aí o talento até agora Tá nessa parada aqui Mano, eu coloquei esse talento aqui Lâmina do Demônio Aude, obrigado E aí esse Lâmina do Demônio Ele tira essa primeira skill aqui Da mordida E aí meio que você não junta A raiva necessária Eu não sei se ele usa a raiva Que ele usa aqui Você não junta Pra você poder bater E aí fica zoado Então você tem que ter essa skill Não coloque isso aqui Pode colocar uma aura de emolação Pra você bater aí No wall Mas eu não aconselho nada Porque eu não sei jogar Então tô aqui só com esse boneco Porque é um boneco violento E o que eu tô pensando? Em fazer umas morras Rides antigas com ele Mantigas E quem fala assim Putz, mas Demon Hunter Vou jogar Demon Hunter Primeiro, ele é estiloso Pra arregaçar, né? Segundo Tem umas skillzinhas muito maneiras Essa salva view aqui Você vai castando nos cara Isso aqui dá um dano É violento Você pode virar o Cramunhão Aí você vira o Cramunhão Você bate também Pra arregaçar com o Cramunhão Aí você bota essa parada aqui Que evita dano físico Deixa eu ver se é isso mesmo É... Evitar todo o dano de um ataque Dura 8 segundos Aos alvos aliados 20% de chance 20% de chance De evitar o dano de ataque Maravilhoso Só que eu acho que vai demorar Um pouquinho pra gente Joinar aqui Então acho que eu já mostrei Tudo pra vocês do meu DH Então vou cortar o vídeo aqui E a gente vai pra gameplay Beleza, mano? Ah não, antes de cortar o vídeo aqui Deixa eu falar pra vocês Eu prometi que eu ia enviar O Elvui pra todo mundo Que fosse lá na aba comunidade E comentasse o e-mail no post lá Peço desculpas não ter feito isso No final de semana Porque eu viajei Fui levar minha tia embora E aí eu cheguei E tava cansado pra arregaçar E não deu tempo Então, hoje, guys Eu vou até salvar aqui Nesse exato momento Ó, ó Como é que vocês vão fazer Meus queridos Vocês vão vir aqui, ó Elvui Elvui Você vai instalar Bonitão Tem vídeo aqui no canal Pra você instalar o Elvui E aí você vai pegar o Elvui E vai vir aqui em perfis E aí você vai vir aqui, ó Import Profile Aí você vai colar um testamento gigantesco Que eu vou ter mandado pro seu e-mail Se você foi lá na aba comunidade E deixou lá pra mim Eu vou mandar Como que você faz Digitado no corpo do e-mail E no O que eu vou mandar pra vocês É isso aqui, ó Export Profile Profile Texto Eu acho que é texto Export Now Eu vou mandar pra vocês Esse texto Isso aqui, ó Aí a galera tá falando Por que que você não pode mandar Por... Pelo Discord Porque ele passa A quantidade de caracteres, tá? Então vocês vão pegar Esse testamento aqui E vão colar lá na parada Esse Table Export Now Ele muda pra como se fosse Programação, né? Eu não sei Na hora de importar Não sei se você pode escolher isso Mas eu vou mandar por texto Porque o Porres me mandou Uma interface Que foi assim que ele mandou E deu certo Então é certeza que eu vou mandar pra vocês E vai dar certo também É... O que que a gente pode fazer? Mano Olha, já liberei outro talentinho Vamos ver aqui Survear Aumentado em 10% Concede mais 10% Survear Quando o metamorfose estiver ativa Borrão Passa a reduzir Mais 15% Do dano recebido Esse aqui é o Borrão? Não Trevas O foda de pegar Personagem novo É que a gente nunca Aqui, Borrão Borrão Eu fico borrado É da gente pegar Personagem novo É que a gente nunca sabe, né? A gente só sabe bater E essa skill aqui do PVP Que eu acho muito massa A gente só tem A daninha dos caras ali Péu, péu, péu Fica meio inatingível E fica batendo na galera É... Foge para o Eter Aumentando em 100% A velocidade de movimento E tornando-se imune a dano Mas ficando incapaz De atacar por 5 segundos A gente não quer ficar incapaz De atacar, né? Eu acho que vai ser Esse aqui, cara Survear aumentado em 10% Além disso Não... Vai ser esse ou esse? Eu vou riscar nesse aqui, tá? Será que a gente consegue Joinar uma arena A arena nesse nível Não vai rolar, né? Um PVPzinho Eu vou fazer dungeon Que na dungeon Eu consigo mostrar pra vocês O quanto é divertido Jogar de DH, velho DHzito Porque aqui, ó O DH tem dois dash pra frente O dash Aí eu posso dar uma planadinha Eu posso dar outro dash E é maravilhoso, né? Ele tem a montariazinha dele Que aí se você criar um DHzinho Você já vai ganhar essa amount Mas só que tem aquela montaria lá Da... Que tem que fazer, né? Das ilhas partidas lá Que é uma puta montaria bonita Pra caramba Não vai me perguntar se eu tenho Não tem Né? Então Manos Eu vou cortar o vídeo por aqui E aí a gente se fala Durante a dungeon, tá? Até já Bom, manos Voltamos aqui Cinco semanas depois Quanto tempo foi? Deixa eu... Ah, não dá pra ver, velho Eu acho que foi mais de 45 minutos de espera Pra gente poder fazer essa DG Pelo menos que era uma DG muito foda Essa DG aqui muito bonita E nesse tempo aqui Eu consegui adiantar Consegui lá no... Na aba comunidade E consegui mandar Pra todo mundo que pediu Se eu não me engano São 35 pessoas Eu consegui enviar as paradas do Elvui, manos Consegui! Então, muito obrigado Não Eu cheguei dando um salva view ali Porque eu tava meio sem... Meio atrasado Mas olha isso aqui Que coisa maravilhosa A gente pode dar a forma de demônio aqui Pra poder bater nos caras Tome Tome, demônio Cramonhão Cara, eu já tô em primeiro no DPS Eu sei por quê Será que é porque eu sou roubado? Eu tô fazendo uma rotação aqui, mano Mas é o que eu acredito Que pode ser o certo, tá? Acredito que não tem muito Que escapar disso aqui, não Mecâniques Vamos usar os bagulho aqui Que tem pra usar É, agora Agora eu tô vendo a minha nádega Num ciclo ali O raio ocular É o raio ocular E salva view É o que vai bater na galera, mano É o que... É a skill que vai dar dano Então quando eu tava falando Então eu já enviei pra todo mundo aí O Elvui, tá, manos? Então testa aí Manda pra mim Pra eu dizer se deu certo 40 minutos É que a galera tá tudo fazendo corraquizada, né? Aí eu vim aqui só porque eu queria mostrar Esse menino Brincando um pouquinho na DG Fazia tempo que eu não fazia essa DG aqui, cara Muito massa Tem que tomar cuidado aqui com o dragão O dragão vai vir cuspindo Crackdown O healer não quer curar não O healer tá aposentado Eu sangrarei a fraqueza Sua lei O healer não quer curar mesmo Aê, obrigado meu healer Dá pra deixar de cima? Dá pra deixar de cima a imagem Eu não sei se vocês preferem ver a luta Por esse ângulo Meu Deus do céu Eu tomei um trem ali Que eu nem sei Meu Deus do céu Me cura, healer Usa Usa os paranauê que tem pra usar Obrigado Boa E havia um dragão aqui Cuspindo foguinho na gente Oh, dropamos O que a gente sabe dropar, né? Vários nadas Diante de vocês Está sua próxima aprovação Derrotem Ir já E pervir E vocês provarão Seu valor Para mim Vamos dar aquela cuspida aqui Já vamos meter um salvaview Combado Que é pra dar aquele Start Start Boa Mano, o maluco tá doido O healer não tá nem curando O cara tá puxando Ai meu Deus do céu Eu não vou entrar aí não O tanque tá maluco Falei pra vocês que eu ia morrer? Eu vou voltar lá atrás e Aí ó O bônus de XP já foi pro saco Meu amigo Não durou nem nada Eu matei Dois grupos de bichos com bônus de coisa E por que que sou eu que morri, né? Eu não sei se tinha que estacar aquilo ali Eu acho que não tinha que estacar, né? Teoricamente eu tenho que levar o dano pra longe da PT Ai meus 10% de XP Foi pro Beleleu Mas tá bom, mano A intenção disso aqui não é farmar, né? Não é upar nessa DG Se fosse pra upar a gente ia lá no Karroki É Karroki ou Korraki? É Korraki Não adianta Meu cérebro já gravou Korraki Karroki Ah, sei lá, foda-se Aqui Aproveita aí que eu não tô junto Aí vai dando DPS Vou dar um olhinho do capiroto E depois já dá um salvavio E depois já emendo nessa outra Que dá o fatio e o passou Cara, é sem graça, velho Eu cheguei na parada aqui Cheguei chegando A gente pode dar o A gente pode dar o A transformação Ai Para de mover os bichos Eu testemunhei os feitos deles em Trondheim Eles não têm honra alguma Nenhuma virtude Onde você vai? O ritual ainda não está completo Cuidem dos intrusos Não, os caras estão querendo expulsar o maluco aqui Razão AFK Manda o sim, GG É DPS, tá AFK Tá querendo ser carregado Hoje não Not today Tô com medo desse dano Ah, o maluco saiu do grupo O desejo de encontrar é assim Ah tá É porque o cara foi quicado Eu já achei que a galera estava quitando junto Proteger aqui, né Na bolinha Sempre que eu estou apanhando assim não Mas tá bom Caralho O guerreirão bateu agora O guerreirão desceu a mão Pra quem fala aí que o guerreiro não tá bacana Caralho São poucas pessoas que falam que o guerreiro não tá bacana Ai, tô tomando tudo que eu devo Não Aldibri Ronaldinho O healer não quer O healer não quer curar não O healer não tá nem aqui Ah, velho Eu dei dash pra escapar no outro bagulho, mano Ah Olha, eu posso usar salvavio andando? What the fuck? Antes não era assim não, hein Vamos dar o Cramunhão style Aí o negócio flui Agora com o cara curando É outra parada Fiquei imortal e nem sabia Ah, toma aí o Rayucular Cara, essa é o skill Rayucular Mano, junto com salvavio É uma da Tipo, é o que faz A gente querer jogar de DH, mano É um negócio muito bonito Didi Agora a gente já dá aquele corre Dá pra fazer um mortal carpado de cuesta Ah, o foda é que a gente vai matar o Fenrir lá O Fenrir é mó zoado Eu vou cortar o vídeo aqui Pro Fenrir já vir logo Eu vou andar até sem a interface aqui Pra vocês verem Olha isso, manos Vou botar aqui Primeira pessoa Ó, o bichão já veio me dar uma chifrada aqui Ah, peraí Vou jogar aqui no modo Modo sem skill Modo sem skill não Modo sem interface A gente já junta uma paradinha Aí a gente imagina que a skill já carregou A gente vai apertar ela O ruim é que a gente não vê barra de ninguém Não vê barra dos bichos A gente tá no modo hardcore Nem vê que os bichos morreram Não sabe o que ganhou no loot É bonito Mas pelo menos a imagem tá excelente Excelente, cara Devia ter um jeito da gente controlar pelo joystick, tá ligado? E jogar assim, mano Eu vou tentar Eu sei que tem um addon que faz a parada pra gente poder jogar no joystick E eu vou tentar instalar ele pra poder jogar e mostrar pra vocês que é possível Oh, vem cá, Fenrir Esse Fenrir aqui também é bonitão Mano, mas uma pergunta Vocês gostam quando eu faço esse tipo de gameplay aqui Sem mostrar as skills Mostrando só o personagem batendo, cara? Ia ser da hora fazer isso aqui sem a minha webcam, né? Porque aí ia ficar totalmente imersivo Eu acho que o meu DPS tá uma merda, mas Ele vai dar o vazar dele Mano, bora matar os lobinhos Matar o lobinho e chamar o lobão pra pancada 60% da life Ó, grimório misterioso E o nosso addon aqui de grana e de DG tá funcionando, hein? Ele abre sozinho quando a gente começa Ó, agora tá tranquila a luta Esse boss aqui é bonito, cara Bem feito demais É umas paradas que falam Ah, vale a pena você fazer isso aqui pra upar? Cara, não vale, tá ligado? Lá no PVP você faria muito mais XP e muito menos tempo Só que Olha isso, cara Você passar por isso aqui de novo, tá ligado? Você dá uma relembrada Ainda mais eu que tô muito tempo sem jogar Cinco meses, né? Que eu dei aquela parada Sem jogar Voltar pra cá e conseguir dar uma brincada Que eu dei aquela parada 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 Manos, olha essa ponte aqui, cara Essa parte da DG é muito louca Meu Deus Vocês viram? Ai, cometa Salões da bravura É o poder, mano, é violento Quem tá upando aí, ó Tá fazendo as DGzinha paia do começo do jogo Ai, meu Deus, quase que eu caio pro bagulho Que não era pra cair Tá fazendo as DGzinha DG paia do começo do jogo, mano Aí chega uma hora que vocês vão fazer isso aqui, ó Muito massa Esse último boss aqui é bem de boas Na raid que é foda E quando os míticos disso aqui rolavam, né Só ir matando os campeões aqui do Odin Depois a gente vira nele pra fazer o teste Se a gente é digno ou não pra poder coletar a Azerita Ó Tava liberando os itens de missão aí, cara Não sei o que eu vou fazer com isso não, mas Deixa ali, deixa ali Pode ser que seja importante Caralho, dois orbs Tá, tem dois mage, né Ah, tem Que susto, mano Achei que um mage tinha dado dois orbs Deixa eu fechar essa bag aqui Ah lá, o sem-vergonha Aí, a Aegid diagrama é minha Mas aí vai bater em mim, né Eu também provei meu valor, Odin Eu sou o Deus Rei Escovald Esses mortais não ousam desafiar meu direito a Aegid Os conquistadores já tomaram posse dele, Escovald Como era de direito Seu protesto vem tarde demais Se esses falsos campeões não entregarem a Aegid por escolha própria Entregarão na morte Então vem Chama o neném Dá aquela escondida, né Não consigo bater Tá muito longe Um simples aborrecimento A Aegid Vai para o seu dono de direito Tô batendo o que eu posso Mano, se os caras wiparem esse maluco aqui Eu vou chorar, véi Seu sofrimento será eterno Aí, consegui bater Aleluia Oh yeah Aí, ó Vem um trem aqui pra mim Artefato Os bagulho de artefato, cara Relíquias Acabou? Ah não, ainda tem o Odin ainda O cara tá agradecendo Ah, eu lembrava que tinha o Odin O cara tá agradecendo ali pra poder sair da Vem Odin Já pode escrever ali, meu mano De Anabol Cara, só eu que acho muito feio Com a arma nas costas, cara Depois eu consigo filmar De um jeito que apareça o Odin, véi Nossa, o Healer tá batendo mais que eu Meu Deus Calma aí, Healer Segura o DPS Ai, aqui tem que fazer um esquema Ai, eu fui na errada Eu tenho que ir na... Não sei se tem essa de ir na errada ou não Eu tinha que ter vindo Aqui não é tão importante Mas eu acho que a gente tem que ir na certa, né É, eu tinha que ter vindo aqui, ó Dá meu goldinho Porque aqui o item não vale a pena Aí, obrigado Nem ia dropar nada mesmo Então, mano, muito obrigado a todo mundo que assistiu Vou deixar aí um pouquinho de PVP É uma partida de Karroque Karroque ou Karroque? Karroque! Meu Deus! Eu preciso aprender a falar isso, beleza? Vou deixar uma partidinha aqui, então De Karroque Pra gente... Karroque? Karroque? Não é possível que eu não... Pera Pera, mano Deixa eu confirmar Karroque Agora eu falei certo Muito obrigado por assistir esse vídeo Não esquece Se você deixou seu e-mail Pra conferir lá pra mim Porque eu acredito que eu deixei Eu já enviei pra todo mundo que pediu, tá? Eram 35 Mais ou menos 35 pessoas Envia pra todo mundo E se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like se você gostou do vídeo E ativa o sininho, mano Porque, olha aqui A gente tá numa parada Que mais de 50% das pessoas Que tão assistindo os vídeos São inscritos Então, muito obrigado Se você tá assistindo esse vídeo E não é inscrito Fortalece pra nós Pra gente chegar aí Uns 80% Vai ser maravilhoso Beleza, mano? Um abraço Tchau 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 Tchau